Hey pessoinhas do meu vídeo! Bom gente, no vídeo de hoje eu irei ensinar vocês a como fazer a roupinha de vocês viralizar aqui no Roblox e você ganhar muitos Robux! Enfim, gente, deixem o like, a meta é 2.500 likes em 24 horas para eu dar Robux para vocês! Inclusive, gente, participem do meu grupo chamado Sweet Clothes Store, pois é por meio dele que eu posso doar os Robux para vocês, ok gente? E também tem aqui as roupinhas e tal, então se vocês puderem comprar é porque tem roupinhas novas! Enfim, gente, também tem meu jogo Rainbow Tower, joguem lá gente, eu vou preparar uma mega atualização para ele. Ai, olha quantas visitas, gente, fico muito feliz, sério! Enfim, gente, bora para o vídeo então! Bom gente, eu gostaria de avisar vocês que o máximo que já viralizou minha roupinha, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Bom gente, o máximo que já viralizou minha roupinha foi de 856 pessoas comprarem a minha roupinha. E, bom, deixa eu ver quanto ela custa, gente. Ok, né? Vamos ver por aqui então o negócio bugado. Por 5 Robux, gente, então cada uma dessas pessoas me deu 3 Robux, gente, cada uma. Então, tipo assim, eu ganhei, sei lá, mais de 2 mil Robux com uma única roupinha. E, tipo assim, gente, ela é simples, ela é uma roupinha de cururu, sabe? Coisa mais simples da vida. E, tipo assim, não que ela seja bonita, e sim que ela é moda na época, sabe? Hoje em dia, ó, nos últimos 7 dias, 2 pessoas compraram. Mas, tipo, ao todo, 800 pessoas compraram. Então, tipo assim, já foi muito moda, entende? Então, tipo assim, a primeira dica para vocês, né, é fazerem roupas que estejam na moda. E, tipo assim, para você saber isso, é só você ver o que as pessoas estão usando. E também você vê aqui em clothing, você olha as roupas que estão dando certo aqui. E, bom, gente, geralmente elas vão ter muitos likes. Enfim, gente, olha, vocês vão ver que elas têm um estilo em comum. E sempre essas roupinhas que têm uma borboleta no meio, elas dão muito certo, gente. E elas são muito fofas, sério, gente, olha isso. Olha o tanto de curtida isso aqui. A menina ganhou muitos Robux com isso, sério, gente. De sapinho também. Ai, sério, gente, eu amo. Enfim, não tem dificuldade, sério, gente. É só você seguir uma fórmula. Essa é a primeira parte. Você seguir uma fórmula. Você pegar, tipo assim, você pega essa roupinha aqui. Ai, você tira um print dela. Ai, você escolhe outra roupinha. Tipo, essa aqui. Tira outro print. E você faz uma roupinha inspirada nas duas. Tipo assim, você mistura o estilo das duas. Ai, você vai criar uma roupinha original que está na moda. É assim que você faz, gente. Pra dar certo. Pra você fazer uma roupa que as pessoas estejam querendo comprar no momento. Entendeu, gente? É muito simples. E bom, né, gente. As gratuitas nem contam, né. Porque, tipo, todo mundo quer as gratuitas. Mas, infelizmente, o Roblox não permite que você faça roupas gratuitamente, gente. Enfim, vocês vão ver que elas têm um estilo entre si. São jeans, têm quadriculados, são pretas, góticas, são de sapinho. É... Você vai ver que tem um estilo, sabe, gente? Você segue esse estilo se você quer que a sua roupa dê certo. Entendeu? E bom, gente. A próxima coisa que eu gostaria de avisar pra vocês, que é super importante, é pra você não precisar gastar muitos robux pra você fazer várias roupinhas. Tipo assim, gente. Você não precisa fazer 20 roupinhas e gastar 200 robux com elas só pra ter. Só por ter. Porque, tipo assim, gente, eu até posso fazer isso se eu quiser. E eu faço, né. Porque, tipo, eu meio que já tenho meio de divulgar meu grupo e tal. Mas, se, tipo assim, você não tem, você pode apenas fazer uma roupinha e dar certo com apenas ela e gastar seus 10 robux e ganhar mil no lugar. No lugar, entendeu, gente? Enfim, olha. O que vocês têm que fazer pra isso acontecer, gente? É assim. Vocês vão subir a roupa de vocês e vocês vão pegar ela aqui, ó. E vocês vão, de vez em quando, atualizar ela, gente. O que vocês vão fazer? Vocês vão atualizar ela. Pra você atualizar, você, tipo assim, você muda algo da descrição e clica pra salvar. Porque daí aqui, ó, gente, created, 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 sei lá. Isso aqui, ó. Daí tá o horário aqui. Daí aqui, ó. Updated, updated. Não sei. Daí tá o outro horário aqui, gente. Porque eu atualizei ela porque tinha dado um bug e tal. Então eu tive que atualizar. Mas, enfim, vocês podem ver que deu horários diferentes. E quando você atualiza a sua roupa, é como se ela fosse nova. O que que acontece, gente, quando você atualiza a sua roupa? É muito importante essa parte. Olha, vamos aqui em clothing. E aqui em relevância, vamos colocar em recently updated. Acho que é assim que fala. Vocês podem ver, gente, que tem umas aqui, olha. Que elas foram recém colocadas. Mas, elas também podem ter sido recém atualizadas. Tipo, essa aqui, gente. Olha só, ela já tem mil e duzentas curtidas. Essa aqui. Então, tipo assim, ela foi atualizada. E olha só a descrição da roupa da pessoa, gente. Eu, sinceramente, tenho preguiça de fazer isso. Mas, gente, as roupinhas que dão certo, elas fazem isso. Elas fazem... Geralmente colocam descrição. Ó, vamos ver aqui na relevância pra vocês verem. Olha, gente. Sempre tem alguma coisinha na descrição. Vocês podem ver. E tals, né? Tipo... Geralmente links por algum motivo em comum. Enfim, geralmente eles colocam links, gente. Essa aqui não tem nada na descrição. Enfim. Vocês vão ver que tem coisa em comum, né? Geralmente. Dá pra perceber. Enfim, gente. É isso. Se você ficar... É... Republicando sua roupa. Ela vai sempre aparecer aqui e tals. E vai se destacar. Olha só, gente. Essa aqui mal foi colocada. E já tem vinte e sete favoritos. Olha o tanto de coisa que ela colocou. Então, assim, gente. Sua roupa vai dar muito, muito, muito certo. Bom, gente. A próxima dica... Sério. Vocês têm que fazer. Tipo assim. É com essa dica. É tipo a dica chave. Pra fazer sua roupinha ser vendida. Né, gente? Pra sua roupinha ser vendida. Ela tem que ser pesquisável. E pra ela ser pesquisável, ela tem que ter coisas no nome dela que as pessoas vão pesquisar. Por exemplo. Se eu pesquisar aqui por Aesthetic Shirt. Assim. Vão aparecer roupas que tem Aesthetic no nome. Olha, gente. Nem todas, né? Mas tipo... Tipo... Assim, ó. Aqui. Tipo essa aqui tem... Essa aqui tem... Não. Enfim, gente. Vocês entenderam, né? Olha a vergonha da pessoa, né? Tentando ajudar. Mas enfim, gente. Vocês entenderam, né? Ó. Aqui, gente. Olha que tem também. Então, tipo assim. Como vocês puderam ver. Tem Aesthetic no nome. Então, se você colocar Aesthetic. Uma pessoa que pesquisar por Aesthetic. Vai aparecer aqui sua roupinha. E tudo tá no nome, né? E também, às vezes, eles colocam na descrição. Como vocês puderam ver lá. Nas super palavras-chave, né, gente? Essas coisas são palavras-chave. Eu coloco esse. O nome das minhas roupinhas. Geralmente, também, às vezes, coloco uma... Um emoji e tal, né? Enfim, gente. Você também pode, né? Estar, tipo... Como que eu posso explicar, gente? Porque existe um negócio que, tipo assim... Você meio que faz uma propaganda do seu grupo. Ou você pode fazer uma propaganda de uma roupa específica. Tipo assim, você paga Robux. Pra sua roupa ser divulgada, né? Tem isso, gente. É no Adversite. Não sei. Pera, onde que é? Ai, gente. Vocês entenderam, né? É porque tem que estar aqui, ó. No modo computador. Aí, você meio que faz uma propaganda pra sua roupa. Mas você vai ter que gastar muitos Robux pra isso. E, na minha opinião, só vai valer a pena. Se você gastar a partir de 10 mil Robux, gente. Olha isso aqui, ó. Adversite Group. Mas você também pode fazer isso com a roupa e tal. É isso aí, gente. Enfim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Isso é tudo. Não tem como dar errado com essas dicas. Porque, tipo assim... Isso é tudo que você pode fazer pra sua roupa dar certo. E você também pode usar meios por fora, né? Tipo assim, redes sociais e tals. Então, tipo assim, você tem que usar a sua criatividade pra divulgar o máximo possível, né? Enfim, gente. Vou ficando por aqui. Um beijão. Lembre-se de deixar o like. Fui!